Ordem dos Contabilistas Certificados Olá, hoje falamos sobre tributação no IRS. Nem todos os rendimentos que as pessoas recebem são tributados. Nem todas as pessoas são obrigadas a entregar declaração de IRS. Para que determinado rendimento seja tributado, é necessário que este se encontre contemplado nas normas de incidência do IRS, ou seja, numa das categorias de rendimento que aí estão previstas. Por exemplo, uma pessoa que esteja desempregada e durante o ano apenas receba o subsídio de desemprego não vai pagar imposto nem tem de entregar declaração de IRS. Isso acontece porque este tipo de subsídio não se enquadra no Código do Imposto. Caso esta pessoa pretenda, pode entregar declaração de IRS, já que a Autoridade Tributária aceita a declaração com zero rendimentos. Este procedimento permite fazer prova de que a pessoa não oferiu efetivamente quaisquer rendimentos. Impostos? Eu explico.